Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como eu gosto de tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu vou falar um pouquinho de mim, sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. E as perguntas que eu tenho aqui, que eu vou colocar pra vocês, são as perguntas que as meninas que são inscritas no canal, as meninas que estão no meu zap, entendeu? Aí eu vou fazer um vídeo, 15 fatos sobre mim. Era pra mim fazer só 10, mas foi tanta pergunta, gente, que eu resolvi fazer 10. 10 não, 14, desculpa. 14 ou 15. Gente, a primeira pergunta é essa, é o que eu faço pro meu cabelo ser tão bonito? Meu cabelo, gente, eu realmente acho meu cabelo muito bonito. Eu uso muito produto natural, muito produto naturais, uso muita receitinha caseira, gente. Uso produto de qualidade, sou fã da Belkite, que é uma linha assim maravilhosa. Tem algumas receitinhas, gente, de produtos caseiros aqui, que eu simplesmente eu amo, que eu não fico sem, que eu sempre tô fazendo. Tipo a progressiva caseira, que no meu cabelo fica maravilhoso, que ela hidrata. E ela, gente, essa progressiva, ela é muito boa, porque ela entra em todas as partes do cronograma capilar. É isso, gente, as cuidados que eu tenho com o meu cabelo. Eu lavo meu cabelo umas duas vezes na semana, gente. Eu sempre lavo ele duas vezes na semana, porque ele é muito grande e demora muito pra secar. Eu nunca amarro ele, gente, eu nunca prendo ele molhado. Isso é uma coisa que eu não faço, porque o cabelo fica com mau cheiro. Eu sempre seco ele no secador. Eu sempre tento pentear ele, gente. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, gente, o tamanho do meu cabelo. E olha que eu tô sentada. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, vai aqui na minha perna. O meu cabelo, gente, quando eu tô andando de moto, o meu cabelo, eu sento no meu cabelo. Porque ele é muito grande. Quando ele tá liso, gente, ele... Aliás, eu não preciso nem estar liso. Ele é... Passa da minha bunda, gente. Como eu tava falando pra vocês, gente. É, eu lavo ele três vezes, duas vezes na semana. Tento não prender ele. Tanto molhado. Penteio ele, ó, gente. Vocês sempre começam a pentear o cabelo, gente. Das pontas pra baixo. Nunca pentei o cabelo daqui, gente. Ó, daqui de cima. Porque senão, quando ele vir aqui, ó, seu cabelo já vai tá quebrando. Isso, gente. São muitos cuidados assim maravilhosos. Se você tiver, você vai deixar o seu cabelo lindo. Outra coisa, meninas. Eu sempre cortava o cabelo aqui. Porque os cabeleireiros... Os cabeleireiros sempre falavam que a gente tinha que cortar as pontas do cabelo pra poder o cabelo crescer. Aí, quando eu fui em um, ele falou assim, não, Mica, teu cabelo é lindo. Não precisa você cortar o seu cabelo pra você, o cabelo crescer. Você tem que tratar o cabelo. O cabelo nasce da raiz, não é das pontas. Aí, gente, assim, eu fiz. Cuido do meu cabelo. Meu cabelo tá sempre... Sempre os produtos bons nele. Sempre uso aqueles Levi. Aqueles bons que eu gosto e que não são caros. Eu não gosto daqueles produtos, gente. Tipo da Palmolive, da Dove, aqueles creme pra pentear. Aquilo ali, gente, arrasa com o cabelo da gente. Aí, gente, eu vou vir com a segunda pergunta pro vídeo não ficar tão longo. As meninas perguntaram aqui, gente, qual é o meu signo. Gente, o meu signo é... Sou do signo de leão. Sou do dia 1º de agosto. Tá bom? É... Acredito... Não acredito tanto em signo. Mas eu, olhando bem, eu tenho muita característica de leonina, gente. Que eu sou vaidosa. Leonina não sempre é uma pessoa muito verdadeira. É uma pessoa muito intensa. Quando gosta, gosta de verdade. Eu tenho essas características que eu acredito... A outra pergunta, gente. Estão me perguntando se eu tenho filhos. Gente, eu não tenho filhos. Não tenho. Mas... Não quero ter filhos biológicos. Foi uma coisa que desde eu... Desde que eu tinha 10 anos de idade, nunca... Foi uma coisa que eu nunca quis. Mas eu tenho muita vontade, gente, de adotar. Tenho muita vontade mesmo. E... Se Deus quiser, um dia... Eu vou conseguir. O problema, gente, é que a burocracia é muito grande pra adotar crianças aqui no Brasil. Felizmente. Vamos a outra pergunta, né, gente? Gente, agora vocês pegaram pesado. Vocês perguntaram aqui quantos anos eu tenho. Gente, você me dá que idade? Você acha que eu tenho quantos anos? Gente, eu tenho 36 anos. 36 anos. Vocês acreditam nisso? Vou fazer 37 agora em agosto. Será que parece, gente? Ou será que eu parece que tenho mais? Estão perguntando aqui, gente. Se eu trabalho com o quê? E onde que eu trabalho? Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu trabalho pra mim mesma, gente. Eu vendo. Eu trabalho com vendas. Vendo em casa. Vendo pela internet. E graças a Deus. E graças a Deus. Estou indo, né? Gente, como eu conheci o Carlos, eu não vou falar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo, gente, falando como eu conheci meu marido. Tá bom? Aí vocês aguardem. Daqui, eu acho que essa semana eu já estou fazendo. Qual a minha comida preferida? Gente, minha comida preferida não é salsicha, tá bom? Não é salsicha. Eu como de tudo. Eu gosto de comer de tudo. Mas comida preferida mesmo, que eu gosto, que eu amo assim. Gente, eu adoro uma galinha cabidela. Hum, que delícia. Adoro uma panelada. Adoro um baião de dois com peixe assado, gente. Ai, que delícia. Adoro coxinha. Coxinha bem macia, coxinha de frango. Deixa eu ver o que eu gosto. Gente, eu gosto de tanta coisa. Adoro, gente, um bauru que tem aqui perto de casa. Que é uma delícia. Gosto de nico e shake ou essas coisas, gente. Mas eu como de tudo. Eu não tenho essa coisa. Pra mim, falar uma coisa que eu não como, é difícil. A maioria das coisas eu como. Como sim, gosto. Gente, agora a outra pergunta. Você perguntando quanto eu tenho de altura. Gente, eu tenho 1,65m de altura. Eu sou baixinha, gente. Mas com saltinho, eu fico 1,70m, 1,72m. Fico mais ou menos assim. Tem gente que acha que eu sou até mais alta. Mas não sou não, gente. Gente, eu pensava que não tava gravando. Porque eu fiz toda a colinha aqui, ó. Tá bom? E com letras grandes, né, gente? Como você sabe que eu sou ceguinha. É isso, gente. Mas eu não vou editar, não, gente. Deixa eu ver. Eu já tive um sonho realizado. Eu já tive um sonho realizado, gente. Eu tive um problema de hepatite uma vez. Aí tive a segunda vez. Segunda vez, gente. Eu quase ia. Quase morria, né? Pra quem não tá entendendo. E eu pedia muito a Deus que eu ficasse boa. Porque eu tinha muito medo, gente. De morrer. Muito medo. Eu fiquei muito debilitada. Muito debilitada mesmo. Nessa época, eu peguei vários problemas. Peguei escorbusto. Peguei anemia. Gente, foi muito, muito ruim mesmo. Pra completar, peguei uma gripe muito forte. E quando eu tossia, doía todos os ossos do meu corpo. Mas eu pedia muito a Deus. Isso, gente. Foi um sonho realizado. Que eu agradeço muito a Deus pela minha saúde hoje. Agradeço de verdade. Perguntaram aqui, gente. Se eu tenho alguma mania estranha, gente. Eu tenho mania estranha, sim. Eu gosto de tudo limpo. Gente, eu não gosto de gaveta aberta. Eu não gosto de chandália virada. Eu não gosto da tampa do vaso aberta. Deixa eu ver o que eu não gosto mais. Gente, eu tenho mania de ter tudo arrumadinho. E já a mãe e o Carlos já são diferentes de mim. O Carlos é muito bagunceiro. A minha mãe é mais de... É de arrumar as roupas delas, as coisas delas. As coisas de casa, ela não sabe arrumar muito, não. Qual a minha maior virtude? Minha maior virtude, gente. Eu sou uma pessoa muito companheira. Eu sou uma pessoa muito amiga. Quando eu gosto, eu gosto de verdade. Não sou falsa, gente. Não sei ser falsa. Não sei. Não gosto de mentira. Eu tenho várias virtudes, né? Aí estão perguntando também, gente. Qual é o meu pior defeito? Gente, eu sou ciumenta. Estou ciumenta, sim. Deixa eu ver o que mais, gente. Eu não sei se é defeito ou é qualidade, gente. Eu não consigo guardar nada comigo. Tipo assim, o segredo eu guardo, sim. Eu sou uma boa conselheira. Agora, gente, por exemplo, se eu souber que alguém falou mal de mim, eu vou lá, eu não brigo. Eu converso com a pessoa na boa, tranquilo. Eu não sou de levar desaforo pra casa com ninguém. Não sou mesmo. Eu sou uma pessoa muito sincera. Aí a outra pergunta, me perguntaram o que eu odeio. Uma coisa que eu odeio muito. Gente, eu odeio mentira. Eu acho que a verdade, por mais que ela doa, ela tem que ser dita. Tem que ser dita, sim. Porque Deus, gente, Ele odeia mentira. E pra gente viver na graça de Deus, a gente tem que tirar essa maldição da vida da gente, que é mentir. Tô perguntando aqui, gente, qual é a parte do meu corpo que eu mais gosto. Gente, eu antigamente, eu não gostava de nada de mim. Quando eu era mais nova, gente, tinha meus 17 anos, eu era uma menina altamente complexada. Depois eu vou fazer vídeo falando sobre isso aí. Gente, eu tinha muita vergonha. Eu só andava de mangas com manguinha, assim, e não mostrava as pernas. Aí depois, gente, Deus colocou um anjo na minha vida que hoje eu sou o que eu sou hoje. E a parte do meu corpo que eu mais gosto, que eu mais tenho cuidado, eu acho que é o meu rosto, gente. Eu acho que é o meu rosto. O meu rosto, minhas mãos, minhas pernas. É isso, gente. Meninas, eu acho que só é essas as perguntas que vocês fizeram pra mim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, só tomo aqui, ó. A menina aqui tá perguntando, gente, qual é a coisa que eu não como, que eu não gosto, que eu não como de jeito nenhum. Gente, tá difícil essa pergunta. Porque geralmente tudo eu como. Só uma comida que talvez eu não coma, mas que eu já comi, é buchada, gente, bucho de bode. Eu acho que eu não comeria, não. Ou talvez até comesse, não sei. Mas é muito difícil ter uma comida que eu digo que eu nunca vou comer. Porque geralmente, gente, eu não sou cheia de frescoiro, não. Se eu chegar na sua casa, for almoço na sua casa, nem que seja uma comida que eu não gosto, mas eu como. Por exemplo, gente, sopa. Eu não gosto de sopa, sabe? Mas eu como. Mas eu não gosto, mas eu como. Dificilmente ter uma comida assim que eu falo. Não, eu não como. É isso, gente. Gente, desculpem. Desculpem por alguma coisa, gente. Se eu não tiver... Naquela hora que eu acabei, não desliguei o celular e acabei que vocês viram. Ah, gente, pois é. Se vocês gostarem do vídeo, gente, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, tá bom? Um beijão, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.